Se de repente eu te ligar pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tu negar, uma chance vai perder De sua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não te ora nem lugar